A Ariane vai trazer novidades a respeito do caso daquela idosa que teria sido morta nas dependências do Hospital de Urgências de Goiânia. Agora, a informação que a gente tem é de que até então aquela suspeita de que aquele homem entrou no hospital e teria matado essa idosa asfixiada, isso não foi comprovado, Ariane? Boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Exatamente, Oloares. Não ficou confirmado, o laudo cadavérico ainda não saiu, mas o delegado responsável por essa investigação conversou pessoalmente com o médico legista que descartou totalmente essa possibilidade de asfixia. Ela não tem nenhuma marca ali no pescoço, algo mais agressivo, que comprove nenhum indício realmente de que ela tenha sido morta por asfixia, por algo violento. Então, a gente vai conversar ao vivo agora com o Raniel Almeida. Foi ele, inclusive, que ligou pra esse médico legista e realmente se confirma de que por asfixia ela não morreu. Muito boa tarde a todos. Sim, você explicou muito bem. O médico afastou que essa vítima tenha morrido por asfixia. Ele tem condições técnicas de visualizar isso tanto por um exame externo quanto internamente, que deixam marcas características desse tipo de homicídio. Mas isso, por si só, não significa que está descartada a hipótese de homicídio, pois, como ele mesmo explicou, a vítima era uma pessoa com a saúde bastante debilitada e qualquer tipo de manipulação incorreta poderia levar ao óbito. Então, como esse suspeito fez essa manipulação, a gente continua investigando o caso como se fosse de homicídio, porque isso pode sim ter gerado a morte da vítima. Agora, o que o Ronaldo foi fazer ali naquele dia? O que a polícia já tem de informação a respeito disso? É, para a gente, ele aponta que teria ido até lá para tentar reaver uma segunda via dos seus documentos, que foram furtados. A gente fez esse levantamento e, de fato, ele teve os documentos furtados. E, segundo ele, como já se internou lá para tratar de um acidente automobilístico, ele acreditava que lá teria essa segunda via de documentação. Ele foi até lá, foi recebido, segundo ele, na recepção. Até aí, digamos que vá lá, poderia ter acontecido, mas ele não consegue explicar de que forma que ele consegue ter acesso a esse local restrito da enfermaria clínica ali, onde só colaboradores internados e acompanhantes cadastrados poderiam ter acesso. E aí ele chega nesse quarto. Por que ele escolheu aquele leito? E o que ele disse também para as pessoas ali para ser aceito no quarto, né? É, como aquele local é um local restrito, as pessoas que estão por ali transitando, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, outros familiares, a tendência é acreditar que todas as pessoas que estão ali são pessoas legitimadas, né? Essa segurança, ela tem que ser feita lá fora, para que essa pessoa não autorizada não consiga ter acesso ali. A notícia que a gente tem e que precisa ser verificada é que ele entrou dentro desse leito, onde estava a senhora Neuza, dizendo que seria um filho adotivo dessa senhora. E aí tomou banho ali dentro desse quarto e, após sair do banho, foi esse fato de ter se aproximado do leito em que estava a idosa e manipulado ali aquele leito no momento em que ela veio à óbito. E aí a polícia também já tem informações, assim, ele fica ali do lado dela, mesmo ela já tendo morrido? Como que foi isso? Sim, em momento nenhum ele deixou o quarto, né? Como eu disse, as pessoas que estavam ali responsáveis por esses cuidados, eles realmente acreditavam que seria uma pessoa autorizada, porque só entram ali naquele espaço ou só deveriam entrar pessoas autorizadas. Então, depois ainda da morte da idosa, ele permanece ali do lado desse leito, até que ele é encaminhado ao setor social, lá do Hugo, e aí eu acredito que as pessoas ali daquele setor tenham feito uma série de perguntas e, nesse momento, tenham verificado que era uma pessoa que não tinha nenhum vínculo de parentesco com a senhora, no momento em que a polícia foi acionada. Agora a polícia continua a investigação e algumas perguntas devem ser respondidas durante essas pessoas que ainda serão ouvidas, né? O que a polícia ainda tem de dúvida para a polícia que vocês vão atrás para poder saber essas respostas? Principalmente, a gente precisa da finalização desses laudos, né? Porque esses laudos, eles podem apontar que essa morte foi uma morte violenta. Feito isso, a autoria recai sobre esse suspeito, mas ainda assim a gente tem toda essa análise de câmeras de segurança para fazer, como a gente já fez, que mostra o autor entrando dentro do Hugo, mostra ele entrando dentro do setor, mostra ele entrando dentro do quarto. Tem outros funcionários do Hugo que estão sendo citados, que nós também vamos chamar, prestar depoimento, e entre eles o segurança que aparece nas imagens no momento que o suspeito entra dentro do hospital e que, teoricamente, é quem autoriza a entrada dele. E quais são os próximos passos agora? É receber realmente esses laudos que tem quanto tempo para ficar pronto? Como o suspeito está preso, a gente tem poucos dias para encaminhar esse inquérito policial ao Poder Judiciário. Esse laudo complementar, que o médico legista pediu, em regra ele demora um pouco mais, mas há aí uma previsão de entrega mais rápida, uma vez que o suspeito está preso, e a gente precisa desse laudo para conseguir concluir o caso. São até 10 dias, né? É, até 10 dias. Polares, alguma pergunta aí do estúdio? Eliane, apesar do legista ter dito para o delegado de que não há sinais de que ela foi assassinada, quer dizer, o fato dele morar no mesmo bairro que ela, o fato dele supostamente conhecer essa senhora e ele ter conseguido entrar nesse quarto, de alguma forma ele pode ser responsabilizado por alguma coisa ali dentro? Na verdade, não foi descartado ainda a hipótese de ter sido um assassinato, né, delegado? Porque o Aloares até citou agora que ele morava ali, ficava mais ou menos no mesmo bairro que essa senhora, existe uma certa possibilidade até de ter, de ele conhecer essa senhora. Na verdade, Aloares, conversando com essa pessoa é nítido que se trata de uma pessoa que tem algum tipo de problema psiquiatra, não é uma pessoa que aparenta ser uma pessoa no uso completo das suas faculdades mentais. Inclusive, eu fiz essa pergunta durante o interrogatório, já que muitas das coisas que me respondiam eram coisas que aparentavam ser sem qualquer nexo, eu perguntei se ele acreditava que estava no uso das suas faculdades mentais ali naquele momento, ele disse que sim, não estava sob efeito de álcool nem de drogas, mas não há motivação até esse momento, realmente, pela própria dinâmica dele ter permanecido no quarto, não ter tentado correr, tudo isso indica que essa motivação, ela inexiste, né, se tivesse entrado ali com algum tipo de animosidade contra uma senhora de 75 anos de idade, acamada, já debilitada em tratamento paliativo, prestes praticamente a falecer, a conduta seria bem outra, bem diferente. Então, nesse momento, a gente tem essa linha de investigação principal, que a pessoa, ela não tem o completo poder das suas faculdades mentais, entrou dentro daquele hospital de maneira desautorizada, né, isso é bom que se diga, ela não poderia estar ali naquele espaço e acabou acontecendo esse óbito. Mas não, o assassinato não está descartado na medida que, como expliquei, essa manipulação que o suspeito fez na vítima pode ter feito com que a vítima parasse de respirar, dada a sua debilidade. Agradeço muito a sua participação. Olá, Ars, é com você. Obrigado, Oriane. Ou seja, independente do resultado da investigação em relação ao Ronaldo, tem a segurança do hospital, que isso aí não tem como, né, acho que vai ser difícil a segurança do hospital justificar a entrada desse homem aí no local. Obrigado, Oriane. Obrigado, delegado. Parabéns aí pelo trabalho.